5 da manhã Não perco nem mais um minuto Eu vivo cada dia Ele me vive Somos um conjunto Quem é você pra me dizer O que eu sou capaz? A vida é só o meu faço Que me satisfaz Assim eu não só me arrependo De algo que não fiz Sou dono do meu próprio mundo Eu só quero ser feliz Não faça planos pra amanhã Dias sem planos são melhores Suas escolhas e atitudes Que os fazem ser piores E então não venha me dizer Que a vida passa e você sem perceber Ficou aí parado Olhando para o lado Achando algum motivo Pra ficar desanimado Sorria então Pequenas coisas mudam sua direção Todos podemos ter um final feliz Sorria então Pequenas coisas mudam sua direção A vida passa e a gente nem vê Todo dia preocupado Pensando sobre o que falam de você Cada dia uma sentença Ganhando experiência pra viver O sol nasce para todos É saber aproveitar Vivendo cada dia Colocando cada coisa em seu lugar Separando o passado do presente Aquele coração ausente Que deixou de se amar E então não venha me dizer E então não venha me dizer Que a vida passa e você sem perceber Ficou aí parado Olhando para o lado Achando algum motivo Pra ficar desanimado Sorria então Pequenas coisas mudam sua direção Todos podemos ter um final feliz Sorria então Pequenas coisas mudam sua direção Todos podemos ter um final feliz Sorria então Pequenas coisas mudam sua direção Todos podemos ter um final feliz Todos podemos ter um final feliz Todos podemos ter um final feliz Obrigado